Oiê, tudo bem? Começando mais um episódio aqui da nossa reforma do Loft by Luv, que é esse meu primeiro projeto de reforma de um apartamento do meu jeito, do jeito que eu entendo o que é um ambiente preparado para uma outra pessoa, então, trazer aos poucos a sua personalidade. Muito maravilhoso isso! Gente, não dá, eu não consigo não ficar intocado. Hoje eu vim bem cedo aqui, não tem ninguém aqui ainda para mostrar para vocês como está ficando, mas só que na hora que você chega aqui e vê isso pronto, é emocionante demais. Quem será a primeira visita desse apartamento? Cadê ele? Cadê? Cadê ele? E a peça parece que foram desenhadas exatamente para cá, né? Tinha toda a razão, ó, tinha que fazer tudo preto mesmo. Olha esse chão aqui, é um conjunto de mesinhas, né? A mesinha de Manoela, que é a menorzinha, foi a de uma das primeiras. Eu sou o arquiteto que virou designer e você é o fotógrafo que virou arquiteto. Hoje nesse programa eu quero conversar com vocês uma coisa muito legal, que foi, por exemplo, uma pergunta que ontem o Jonathan, do paisagismo que você viu no episódio passado, me perguntou e eu achei interessante essa pergunta. Ele falou, Luffy, quando você olha agora ele já assim caminhando para o final, você imaginava que ele ia ficar tão legal desse jeito? É muito interessante isso porque sim, gente, eu imaginava. Isso é que é o mais louco. Eu realmente, quando eu fechava o olho, eu via exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu não sabia exatamente a espécie da planta que teria, mas eu sabia exatamente o que estaria ali, aquele elemento escultural. As portas, olha que legal, olha. Eu imaginava isso sim, gente. Então, eu queria hoje também, ao falar com vocês, porque hoje eu vou mostrar os móveis, alguns móveis que a gente vai colocar aqui nesse apartamento, né? Mas eu queria falar também sobre essa história de você, quando vai fazer um novo projeto, entender claramente o que se passa dentro da sua mente e o que você vai fazer. Então, assim, a gente teve um projeto arquitetônico de engenharia com a Etimo Engenharia, que vocês sabem, vocês acompanharam durante todos os episódios. Mas o projeto mesmo, em termos de finalização, de acabamento de tudo, estava todinho aqui nesse 3D da minha cabeça, entendeu? Foi um primeiro apartamento, está sendo, na verdade, o primeiro apartamento que eu estou fazendo, que é uma história que eu vou começar de reformar apartamentos do meu jeito, com essa visão que eu tenho, com esse toque que eu gosto de fazer. Então, assim, é uma experiência e é uma experiência que foi muito rica e muito viva, principalmente por estar cercado de pessoas muito legais. Então, se você estiver fazendo um projeto seu, primeiro, tem que entender o que você está fazendo, essa visualização do que realmente vai acontecer, porque as peças vão se juntando. Até aquelas peças que a gente achava que viriam dentro do processo e, de repente, por algum motivo, ela não entrou ou ela, de repente, desistiu no meio do caminho, quando você vai ver que bom que isso aconteceu, porque se viesse, não seria tão perfeito como está acontecendo agora, entendeu? Então, é muito legal e eu quero dar uma voltinha com vocês, hoje eu vim bem cedo aqui, não tem ninguém aqui ainda, para mostrar para vocês como está ficando. Mas acredite no que eu estou te falando, não está terminado, ainda faltam algumas coisas incríveis que vocês vão acompanhar. Bom, então, já que a gente está com essa visão daqui, olha como ficou. Não está maravilhoso isso, gente, não dá, eu não consigo não ficar empolgado. Então, o que eu queria dizer para vocês, eu sempre imaginei nesse ponto aqui, ó, meu dedinho, nesse ponto aqui, um elemento escultural vivo. Ou seja, uma planta que eu não soubesse inicialmente o nome, que eu nunca tivesse visto, que não fosse uma coisa que todo mundo tem. Então, tem essa aqui que se chama Ficus Bengalenzes. Olha que coisa mais linda, eu nunca tinha visto, eu vi lá no escritório da Clarissa Lima, que é a nossa paisagista maravilhosa, né? E aí, vocês viram também nesse episódio. E aí, olha como ficou interessante com esses vasos, esse vaso aqui é da Vazap, e esse aqui é um vaso de cerâmica pintado de preto. E olha como ficou interessante só os dois limpos, assim, esperando um elemento que vai entrar aqui. Aqui fizemos esse conjunto de vasos, são dois vasos também da Vazap, sabe que eles vêm, vocês vão ficar apaixonados. Esses vasos foram desenhados pelo Marcelo Rosenbaum e a Fetiche. E aqui é um cesto que a Zizi Cardeirá desenvolveu no projeto Estúdio A Veloz, que está aqui, então, para você seguir. Olha como fica interessante essa junção dessas duas coisas, né? Então, a gente tem uma brasilidade muito forte aqui e elementos de design muito bem pensados também, tá? Lá fora, não vou abrir a porta aqui, a gente também enche o vendinho, mas a gente fez ali uma horta, né, de manjericão e hortelã, que ele até explicou no episódio passado uma coisa muito interessante sobre hortelã, e uma trepadeira. E aqui, ó, veio também um outro elemento escultural, porque, na verdade, esse pendente que é feito pelos ferreiros, ele é uma escultura, né, com essa planta viva. E outra coisa que também foi muito interessante, mas que a gente vai fazer um programa todo especial, eu vou fazer um programa todo especial aqui ainda, antes de finalizar, só para falar da nossa iluminação e das cortinas que ainda vão chegar. Então, por isso que eu estou te falando, ainda falta bastante coisa, tá bom? E aí a gente tem essa iluminação que valoriza, no final da história, toda a parede, porque a parede é o grande elemento, porque ela é original mesmo do prédio, ela é esse tijolinho mesmo. Bom, essas portas aqui a gente conversou bastante também, que foi feita pela Casa Arte e também com a minha amiga Ana Salaia, né? Olha que ela juntou, a gente já falou sobre isso, mas agora eu quero mostrar ela mais no fim. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse espelho que a gente vai falar e também sobre esse aparador e essa mesa com essas cadeiras. Olha a visão disso. Então, hoje eu vou receber, daqui a pouquinho aqui no apartamento, vocês vão se encontrar com o Paulo Alves, que vocês já viram no outro episódio também, que a gente vai falar sobre essas cadeiras maravilhosas aqui que ele fez, que é demais. Eu estou muito tão apaixonado, gente, eu acho que eu estou sem ar, sabia? Porque eu entrei aqui hoje de manhã e falei, meu Deus, como que eu consegui criar um negócio tão lindo, tão lindo. É muito interessante você olhar e falar assim, eu não sabia que eu tinha, talvez, essa capacidade de fazer um apartamento para uma outra pessoa. E, de repente, eu vou fazendo todas as pessoas que participaram, falam assim, Luf, que orquestra é essa que você consegue fazer? Só que na hora que você chega aqui e vê isso pronto, é emocionante demais. É muito legal. E vocês estarem acompanhando essa série aí comigo no dia a dia, você imaginou, você viu, na verdade, isso daqui cheio de poeira, cheio de quebra-quebra, cheio de papelão, cheio de gente, cheio de tudo e, de repente, olha isso, olha isso, a primeira visita acabou de chegar, está subindo no elevador e eu quero que você receba de braços abertos junto comigo, tá? Espera a sua câmera. Quem será a primeira visita desse apartamento? Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Tá curioso? Tô curioso, tô curioso. Entra, meu amigo. Você assistiu? Olha aqui. Ah, que delícia. Nossa, eu adoro, adoro esse vídeo. Adoro, porque isso é a minha cara. Eu tô bem. Adoro limpar, tirar paredes, cascar tudo, deixar o concreto aparente, olha que lindo, cara. Você acha que suas cadeiras estão no melhor lugar? Ficou lindo, hein, essa mesa aqui. Não combina muito com as suas cadeiras? Olha aqui, maravilhoso. Você lembra quando eu te falei, cara, tem que ser você, porque não tem outra pessoa que eu consigo pensar. Não, ficou perfeito. Não ficou? Olha aqui de longe, vem cá, que você vê. Gente, Paulo Alves está aqui. Dá um abraço aqui, garante. Você não vai falar de novo. Tinha toda razão, olha lá. Tinha que fazer tudo preto mesmo. Olha esse chão, cara. Tudo dentro dos parquês, cara. É todo de... Demolição. Demolição. E assim, gente, o Paulo, além de arquiteto, é o super design e a minha referência mesmo quando a gente fala de design. Então, quando eu pensei nessa história, eu pensei em você. Eu falei, cara, eu não sei o quê. Porque eu só falei pra ele, eu precisava de cadeiras pretas. Isso é tudo criação. Ela chama Farofa. Conta lá da cadeira pra gente, vai. O nome da cadeira é Farofa, porque ela foi feita pra um restaurante em Miami. Um restaurante brasileiro em Miami Beach, que se chamaria Farofa. Acabou chamando Ofa. Esse restaurante é projeto do escritório de arquitetura FGMF. E aí a gente tem uma relação de muito tempo, um namoro. Ah, vamos fazer móvel junto, vamos fazer... E aí quando pintou esse restaurante, que tinha que ser um clima todo brasileiro, aí eles me procuraram, me propuseram, a gente acabou fazendo essa cadeira juntos. Desenhando a cadeira pro restaurante. E depois virou um produto de linha. E agora virou essa cadeira com essa cara pretinha assim, esse não existia. Vai ser campeão de vendas essa pretinha. Essa Farofa torradinha aqui no início. Agora sim, essa parte de cima, que é de metal, é desenho da FGMF. E a parte de madeira, Paulo Alves. Uma junção perfeita, né Paulo? Na verdade, desenhou tudo junto, né? A gente fez uma brincadeira assim pra ver o que eles gostavam mais do meu trabalho e o que eu gostava do trabalho deles, né? E do meu, né? Como a maioria, que é a coisa dos galhos e tal, né? Sim. É a identidade nossa. E aí eu falei, bom, o que eu gosto de vocês é a mistura de materiais que vocês sempre fazem essa pesquisa. E principalmente de metal. Então a gente podia juntar o metal com essa parte da madeira. E deu muito certo. E aí a gente fez esse samba. Senta aí perto da mesa pra ver se tá tudo certinho. Gente, isso aqui é quase um... Vou sentar do lado de lá. Isso, senta lá. Isso aqui é quase uma banca de aprovação de professores, mas isso tá tudo certo. Tá aprovadíssimo. Aqui, gente, também, essa daqui é a mesa da mesas.mob. Tá aqui o alô dele, que é a mesas lá do Rio Grande do Sul que você conheceu. Ele foi lá na sua loja. Foi, foi. Gostei. Gostei muito. Principalmente essa história do tampo de Gramelite, né? Fica muito lindo isso. É muito rico. É só caro, né? Isso, ainda bem que tá voltando o Gramelite com tudo, com toda a força, né? Pra arquitetura de interior. Pro móvel também é uma coisa linda, bicho. Agora, posso te falar uma coisa? Você é literalmente, literalmente a primeira pessoa a entrar aqui, vendo isso aqui. Que a gente terminou ontem à noite. Que honra, Lufo, que honra. Se você soubesse, eu teria trazido um, sei lá, um banquete aqui. Um pãozinho com café. Um pãozinho com madeira. Um pãozinho com madeira, um pãozinho. Que legal. Gente, olha só. Segue aí o Paulo Alves pra você entender por que eu sou tão apaixonado com os móveis dele. E por que a farofa foi escolhida com tanta certeza. Lembra que aqui, ó, dá pra você pendurar uma bolsa, colocar uma coisa aqui, ó. É uma cadeira muito maravilhosa, muito bem cansada. E que ficou perfeita com as mesas, olha. Pode pendurar um patoal, o que você quiser. O que você quiser, inclusive, vai deixar alguma coisa pendurada. Sabe como é que a gente é, né? Daqui a pouco tem um negócio aí pendurado. Eu falei com o futuro dono do apartamento assim, ó. Tem tanta gaveta, tem tanta coisa legal aqui, que eu vou voltar daqui a um ano pra saber se você é ou não mesmo minimalista. Se você tiver lotado de coisa, já viu. É, mas deixa aí. Se ele quiser mudar radicalmente. Eu vou amar, né? Eu sou desse. A gente é cheio de coisa, né? Eu fiquei olhando, falei, nossa, eu queria tanto que ele colocasse ali um, sabe? Uma obra de artesanato brasileiro e tal. Mas isso aí é a parte que eu preciso deixar pra ele. Porque essa é a personalidade toda dele, né? A gente tava fazendo um talk lá na minha loja com o Maurício Arruda ontem. E ele falou uma das coisas mais lindas que ele falou. Ele falou muita coisa linda. O Maurício é de uma sensibilidade absurda, assim. De uma percepção. Mas uma das coisas mais bacanas que eu gostei que ele falou, que toda casa que ele deixa pronta no decora, ele falou, olha, eu quero voltar daqui a um ano e quero que esteja tudo de outro jeito. É. Pra mudar. É móvel, né? A Zizi fala muito isso, né? É. Um dia eu tava fazendo umas fotos com a Zizi na minha casa, e aí tava aqui, então você fica meia hora recolando o ângulo aqui, pá, bateu aquela foto. A hora que foi virar o ângulo lá, eu falei, poxa, essa cadeira aqui podia estar também ali, né? Ah, não, mas ela já tava aqui na foto. Aí ela falou assim, é móvel, né? Então você mudar de lugar e mudar, o mais importante é você ter liberdade de se expressar e a casa ter a sua cara, né? E a sua cara pode ser essa hoje e pode ser um pouquinho diferente amanhã, completamente. Essas transformações aqui é que mantém a gente, a nossa chama acesa, né? É, por isso que eu, é verdade, é por isso que eu tenho aqui muita tranquilidade de estar entregando pro futuro dono uma moldura. O resto que ele vai pintar dentro desse quadro é com ele, né? Isso aqui ele vai fazer, isso aqui é o mais legal. Mas que bela moldura que você fez, hein? Maravilhoso. Tá lindo, né? Você assistiu o primeiro episódio, né? Eu sou arquiteto, eu sou arquiteto que virou designer e você é fotógrafo que virou arquiteto. Olha que beleza. E olha que eu sou engenheiro civil e nunca tinha praticado e agora eu peguei gosto pela coisa. Olha só. Vamos fazer mais, hein? Vai acompanhando. Vou dar uma rodada com ele pela casa pra ver a cara dele. Vamos ver. Não, eu queria ver essa história aqui, gente, isso é muito em inglês, né? É. É muito isso aqui, muito lindo. E tá combinando esse clima hoje com essa garoa de São Paulo é que só falta um foguizinho. E aqui eu quis aproveitar a iluminação e a ventilação cruzada porque lá antes era a área de serviço e aqui o quarto era a cozinha. Nossa, janelando o banheiro, olha que coisa linda. Que na verdade era a janela da área de serviço, né? Essa quebra de padrão. Tipo assim, não é porque era a cozinha que não pode virar quarto. E hoje com os equipamentos, por que não que a máquina de lavar não pode estar aqui, ó, aqui vai ser a área da máquina de lavar, Paulo, ó. É uma lave seca aqui. Ou seja, ela vai lavar e secar, ela não faz bagunça. E ele mora agora numa casa, então ele pode secar a roupa lá fora. E o projeto Avelose, isso tem que falar muito. Tem que falar muito. Olha lá, olha o destaque que ele ganha ali, ó. Ontem eu vi o... Estúdio Avelose. Ontem eu fui no lançamento do documentário que ela fez do projeto Sertões. Recomendo pra todos. É. Ela já deve estar no YouTube esse filme. A gente aqui tá cheio de amor nas peças. Você reparou? Cada peça que tá aqui dentro tá cheio de amor. E não tem nada que eu coloquei aqui dentro que não foi conversado com o futuro proprietário antes, entende? Pra que ele entenda o que tem dentro da casa dele. Por exemplo, a Ladrilar. Ele foi comigo lá na Ladrilar. A Ladrilar é ótimo, né? É um por um. É uma empresa centenária fazendo isso. Maravilhoso. Então faz diferença. Aprovado então, Mister? Nota 10. Ah! Agora eu vou mostrar pra vocês um outro designer que eu fiquei muito feliz, na verdade, de incluir nesse projeto. Porque eu conheci ele na Fenearte, lá em Recife. E na hora que eu olhei as peças, eu olhei e falei assim, olha só, isso foi desenhado pro apartamento que eu tô fazendo. E por favor, vamos colocar essas peças. E não deu outra. E ele veio visitar Itamar Siqueira direto de Recife, Itamar. Isso. E as peças parece que foram desenhadas exatamente pra cá, né? E aí é um prazer também estar nesse projeto com o Luffy, de ver essas peças nesse ambiente tão gostoso que tá esse apartamento aqui, que vocês já devem estar vendo. E pra mim tá sendo uma surpresa chegar aqui pela primeira vez e ver como as peças se encaixaram no lugar, assim, perfeito pra elas, né? É muito impressionante mesmo. Agora sim, gente, que sotaquinho mais gostoso, né? É muito legal, cara. Agora sim, você vê que as peças que ele desenha, que a gente vai mostrar pra vocês agora, tem tudo a ver com as portas criadas aqui, com o pé da mesa criado aqui, com a cadeira criada. Existe uma harmonia. E é tudo diferente, porque, véi, um de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um de Recife, tudo isso só foi juntando pra dar tudo certo. Não é muito legal isso? Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos mostrar as peças? Vamos. Vamos começar pelo quarto? Vamos. Eu quero saber, assim, qual é o nome da peça, o que você criou, como que você fez? Pois é, então, aqui é um conjuntinho de mesinhas, né? A mesinha de Manoela, que é a menorzinha, foi uma das primeiras, né, de ser criadas. Por que ela chama Manoela? Manoela é uma amiga minha, e a ideia da coleção são isso, são homenagear meus amigos, que foram as pessoas que mais me incentivaram a começar essa história do desenho de imobiliário. E aí, eu pensei, como é que eu posso homenagear essas pessoas, se não nomeando todas as peças com o nome deles, né? E aí, o engraçado é que cada peça tem muito a ver com a característica de cada amigo meu. Então, tipo, a Manoela é essa mais baixinha, menor... Ai, que bonitinho, eu já imaginei a Manoela toda pequenininha, pequenininha... E aí, a Marie, que é essa com a luminária, é a diferentona, né, que é uma amiga minha, que é artista plástica. A Manoela é essa pequenininha, que é um apoio pra lateral da cama, como tá aqui, e aí só pra apoiar um copo, uma coisa assim. E a Marie, que é a média, né, ela tem essa luminária, que aí você já pode ligar e desligar aqui no interruptor. E é ideal também pra lateral da cama, porque você já tem o apoio e ao mesmo tempo tem aquela luzinha pra ligar no... Mas essa luzinha, eu vi que você virou ela agora, eu tinha colocado errado? Você acha que a luz é virada pra cá? Não, é, eu acho melhor o Canon fica direto no rosto de Canon. Eu achei que ela era uma luz de leitura. Também pode ser uma luz de leitura, pode ser essa luz que fica de penumbra antes de você dormir, ou numa hora que precisa ir ao banheiro, alguma coisa assim. Ah, sei. Ele também criou uma outra peça, que criou uma escultura aqui no apartamento, que é essa daqui, ó. Que é o suporte Mateus, que aí é essa coisa alta, né, elegante e ao mesmo tempo que tem esse valor da pedra em contraste com essa estrutura super delgada e aí você tem o cachepó que é o peso, né. E que é a mesma pedra de novo, ó. Exatamente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, você tá com essa mesma pedra que tá aqui na bancada. Quer dizer, eu fiquei muito impressionado. Ah, então ela usa desse jeito? Eu achei, eu até tava falando, como você... A ideia é que ela fique travada aí. Fique travada aqui, exatamente. Ah, entendi. Eu achei que era aquela ponta. Lindo, ó. E aqui a gente vê os pés como eles são bem delicados. Mas, se você acha que acabou, não acabou. Tem mais uma, vamos mostrar? Tem mais uma. Porque realmente, na hora que eu vi as suas criações, eu fiquei muito impressionado. Por favor, dá aqui o seu Instagram. É, o Instagram do Estudio Ita é arrobaestudioita. A gente tá com essa marca há um ano, mais ou menos, né, começando. E aí é sempre um prazer quando a gente encontra uma pessoa como o Luffy, que entende o trabalho, que vê e vem nos prestigiar, né. É um super orgulho. E tô muito feliz de estar aqui. Eu também, mas, gente, imagina. Ele falou que criou tudo pensando nos amigos, nomeou pensando nos amigos. Olha que energia boa. É muito legal. E ele também é arquiteto. Então, o Estudio Ita, que tá aqui embaixo pra você seguir, vem de Itamar. Isso. Exatamente. Porque é essa pessoa. Tem a coisa do Ita ser pedra também, né. Ah, Ita é pedra? É, Ita é pedra. Ah, que legal. E aí tem isso da ser rocha, enfim, né. Que legal, não sabia. Gente, só descobrindo coisas. Vamos mostrar aqui pra todo mundo, ó, que agora vocês estão vendo esse espelho do banheiro preto. Então, vocês vão ter que fazer um esforço aí pra ver igual. Ó, e assim, a gente não limpou a obra direito ainda, tá, gente? Por isso que tá assim. Vocês estão acompanhando o processo. Olha que loucura, porque tem uma pedra aqui, nesse espelho dele, que também combina com a pedra aqui. Nesse momento que eu tô te mostrando, você vai falar, ué, gente, esse meninador não tem torneira, não? Tem. Tem torneira que ainda vai ser colocada, assim como vai ser colocado o frontão, tá, gente? Aqui, então, a gente não terminou a obra ainda, tá? Mas conta desse espelho maravilhoso pra gente, Tomão. Pois é, e aí também, vindo pra essa coisa de como é que eu posso desenvolver as peças, veio a ideia de desenvolver um espelho que eu pudesse usar no banheiro ou no lavabo, de uma maneira de não ser só aquele espelho que preenche a parede inteira, né? Então, como é que eu poderia desenvolver isso e ter uma ideia de design e tudo mais? E foi quando eu comecei a desenhar e pensei nessa questão do manter a mesma unidade da barra chata, né, em as carbono. E aí, ao mesmo tempo, esse espelho não precisava ser só um espelho, ele poderia ter algo mais. E aí foi quando surgiu a ideia de ter esse apoio da prateleira, também em granito, nesse caso, e aí que dá pra gente apoiar, deixar perfume, os cremes, tudo o que você precisa no dia a dia. Então, foi bem por aí a ideia. E um upgrade desse espelho, que eu não sei se você já viu, é que tem ele com armário também. Ah, eu já vi, é muito legal! É, como se fosse uma farmacinha, daquelas antigas, e aí a frente vem com espelho, quando você abre e tem as prateleiras internas. Entra aí, gente, no Instagram dele, que você vai ver todas essas coisas novas que ele tá fazendo, que é muito legal. E aí, eu quero saber o que vocês acharam dessas peças lindas? Não tem tudo a ver, gente? Tem a ver com as portas daqui, tem a ver com a cadeira, tem a ver com a mesa, tem a ver com tudo. Ou seja, nasceu pra você aqui, tá uma... Muito demais! Tá feliz, achou que elas encontraram a casa minha? Muito demais! Encontraram a casa delas. E foi muito surpreendente ver como elas se encaixaram perfeitas aqui nesse projeto. É isso aí, quando você for ter alguma coisa na sua casa, faça igual eu tô te mostrando. Hoje aqui, no programa, eu te mostrei o Paulo Alves, falando da criação das cadeiras. Agora eu tô mostrando o Itamar, mostrando a importância de você saber a origem e como que as coisas são feitas. Mostrei também a Isabela pra vocês, Castelo, que fez essa sapateira maravilhosa. Você viu essa sapateira linda que ela fez? Ah, linda! Abre ali pra você ver que coisa mais linda. Isabela Castela de Vitória. Olha que legal! Então você entra, coloca o sapato ali, senta no banco e pronto. Pode estar entrando todo mundo sem sapato aqui. É legal! Você já senta aí, já... Já senta e já fica, ó. E aí também, o que acontece? Olha que interessante eu ter essa oportunidade de ter vários designers, um de cada canto do país. Isso é muito interessante, porque essa mesa, que é da Mesas ali, pronto, você, ó, também ela é do Rio Grande do Sul. Sim, acho que essa é uma coisa importantíssima pra quem faz design, né? Não é só criar a peça, mas essa peça tem que se comunicar com o lugar de onde a gente vem. Eu venho do interior e aí por isso dessa coisa da pedra também, da coisa da rocha. E do Ita. E do Ita, exatamente. Então, gente, fica aí um ensinamento pra vocês que é muito importante. Quando você for decorar a sua casa, eu estou mostrando isso aqui pra você desde o início dessa série. Cada pequeno detalhe dessa casa eu te mostrei. Estou te mostrando, né? Porque ainda não acabou. A cara de quem fez. A gente conversou com cada um dos profissionais. Todas as pessoas envolvidas, desde o piso, da ladrilá, das pedras, das meninas. Todas as pessoas que estão dentro da casa, eu me preocupei com a energia que estaria aqui dentro. É essa dica que eu posso dar pra vocês também. Cada objeto que você vai colocar, como o Ita acabou de falar. Que tenha um porquê, que tenha uma razão, que te faça feliz. Então, você pode esperar até encontrar essa peça. Você não precisa comprar só porque você precisa. Compra porque você encontrou aquilo que você queria. E eu acho que é isso que eu estou feliz que aconteceu aqui. Saber que foi feito pra cá. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.